Olá aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de negócios e nessa aula a gente vai falar sobre as 3 maneiras de você aumentar a receita do seu negócio, só existem 3 maneiras, então vamos lá, primeira maneira, essa teoria é de um cara chamado Jay Abraham, ok? Norte-americano, Jay, J-A-Y Abraham, que nem Abraham Lincoln, ok? Então digita aí Jay Abraham como você quiser, marketing que o Google vai te corrigir, então ele fala uma coisa que eu acho muito legal e eu vou passar isso aqui pra vocês, existem 3 maneiras de você aumentar a receita do seu negócio, então vamos lá, primeira maneira, você conseguir mais clientes, sim, conseguir mais clientes, não é verdade? Se você vende 100 mil reais por mês com mil clientes novos, então se você tiver 2 mil clientes novos, você vai vender 200 mil reais por mês, acabou, então é simples assim, aumentou a quantidade de clientes, aumentou a quantidade de dinheiro, muitas empresas acham que essa é a única maneira de você alavancar o seu negócio, de você aumentar a receita do seu negócio, mas não é, é uma das maneiras e talvez nem seja a melhor dependendo do seu negócio. Vamos para a segunda maneira, a segunda maneira de você alavancar o seu negócio é você aumentar o ticket médio dos seus clientes e eu já falei aqui em um vídeo sobre como que você aumenta o ticket médio, isso em 2 maneiras muito objetivas para você aumentar o ticket médio dos seus clientes, então a segunda maneira é como aumentar o ticket médio dos seus clientes, como é que você faz isso? Bom, primeira coisa, aumentar o ticket médio é aumentar o preço, o dinheiro que o teu cliente deixa para você em cada transação, se você faturava 100 mil reais com mil clientes com um ticket médio de 100 reais por compra, se você aumentar o seu ticket médio para 200 reais por compra, por transação, então com os mesmos mil clientes você vai aumentar o seu negócio do dobro, você vai para 200 mil reais por mês, você não precisou aumentar a quantidade de clientes, você só aumentou o valor, o quanto ele paga em cada transação e eu considero que essa é a melhor maneira para você começar o seu negócio, não aumentar a quantidade de clientes, é lógico que você tem que ter uma quantidade mínima de clientes, se você tiver zero cliente não tem como você aumentar o ticket médio em cada transação se não há transações, você tem que ter transação, então você primeiro, quando você tiver as primeiras transações começa a experimentar como que você aumenta o ticket médio de cada transação, uma vez que você se torna mais lucrativo, porque aumentar o ticket médio é você se tornar mais lucrativo, por que? Porque o cliente já está ali, então se você vai vender 100 reais para ele ou se você vai vender 200 ou 300 reais para ele, ele já está ali e você já teve um custo para atrair esse cara até o seu negócio, sua loja, sua clínica, seu escritório, seu estabelecimento, sua empresa de maneira geral, seu e-commerce, tanto faz, você teve um custo, porque você tem que fazer anúncio, você teve que dar visibilidade para sua marca, para daí as pessoas descobrirem você, lembra? Me conheça, goste de mim, confie em mim e compre de mim, então o primeiro é me conheça, então você já teve que gastar dinheiro para fazer com que o mercado conheça você, se você já gastou esse dinheiro, o que você tem que fazer agora? Você tem que recuperar esse dinheiro, então quando aquela pessoa chega até você e pergunta, eu estou querendo saber mais sobre o seu produto ou seu serviço? ele tem que sair dali com alguma coisa, com alguma coisa, então se você vende 100 reais, venda 200, e se ele não comprar nem 100 reais? Pelo menos tente vender 50 reais, qualquer coisa, 10 reais, ele sai de lá com alguma coisa, ele compra alguma coisa, mesmo que seja baratinha, para você ter aquele cliente com você, porque depois ele vai começar a aumentar a quantidade, começar a aumentar o ticket médio a cada transação de um cliente, mais ele compra, ok? Então a primeira maneira é aumentar a quantidade de clientes, a segunda maneira é aumentar o ticket médio da transação, pense em um e pense em outro também e a terceira maneira, é a mais lucrativa de todas, sem dúvida nenhuma, que é fazer com que o seu cliente compre mais vezes de você, aumentar a recorrência de compra, porque aquele cliente já é seu, se você tiver o contato dele, é lógico né Conrado? Mas como é que eu vou fazer o meu cliente voltar aqui? Eu tenho que fazer anúncio de novo? Não, você tem que ter o contato dele, se você tiver o WhatsApp dele, você pode criar grupo do WhatsApp de clientes, clientes satisfeitos obviamente, você pode criar lista de transmissão de clientes, você pode criar lista de e-mails de clientes, porque com isso daí você tem velocidade de ativação, vou falar isso em outro vídeo, você ativa rapidamente o teu cliente para ele voltar a comprar de você, então quando você tem uma velocidade de ativação alta, ou seja, você faz com que as pessoas rapidamente saibam de uma promoção nova que você tem e venham para o seu negócio, os seus clientes, você aumenta a recorrência de clientes, para isso você tem que ter a chamada lista de ativação, vou explicar isso em um outro vídeo também, a lista de ativação, então com isso você vai trazer esse cara para você o tempo todo, vai fazer ele comprar de você várias vezes, e é lógico, você não precisa gastar dinheiro com anúncio para trazer um cliente que já é seu, desde que você tenha o contato dele, então essas são as três maneiras de você aumentar a receita do seu negócio, aumentar a quantidade de clientes, aumentar o ticket médio por transação e fazer que os seus clientes comprem várias vezes de você, a recorrência, trabalhe as três maneiras, pense em como que você consegue trabalhar cada uma delas, ok? Se você gostou dessa aula, compartilha, deixa o link, bota o link no YouTube, sei lá, compartilha essa aula para que mais empresários saibam dessas técnicas e consigam alavancar os seus negócios e é assim que a gente vai mudar a economia desse nosso país, ok? E se você quiser saber mais táticas, estratégias sobre como alavancar negócios, e eu ensino isso há sete anos, vá na imersão oito peixe, é só você entrar no oitopeixe.com e você vai, você vai para a imersão oito peixe, você vai entender o que é esse evento, é um treinamento na verdade de cinquenta horas, três dias, apostila de mais de trezentas páginas que você vai completar com seu plano de ação, você vai sair segunda-feira com isso aqui tudo preenchido, para você saber exatamente o que você tem que fazer, ok? Então hoje é o maior treinamento, maior em quantidade, maior em horas, maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, quem vai lá o negócio nunca mais fica ao meio, treinamento de business, treinamento de negócios, treinamento técnico, então vai lá que eu tenho certeza que você vai adorar e nos vemos na nossa próxima aula sobre alavancagem de negócios pelo método oito peixe, um grande abraço! E aí